muito boa tarde meu amigo pescador estamos aqui no pesqueiro da lagoa fazendo mais uma pescaria hoje é dia 10 de outubro deve ser umas 5 horas da tarde já hoje um dia nublado, chuvoso na primeira baixada que deu hoje eu peguei uma durante a manhã perdi uma outra descida e nada mais agora perdi a outra você não pode perder uma baixada dessa meu amigo hoje é uma segunda-feira o dia hoje está propício para pescaria da tilapia tempo nublado deu umas goroninhas já durante o dia a aguinha está meio morna hoje só faltou o peixe peguei uma não é mais o pescador como é zoiudo quer pegar mais vamos dar uma reforçadinha aqui na ceva dá uma provocada na bocuda é assim que se faz todas essas varas aqui essas oito no meio aqui é tudo no relo as duas laterais são do rabichinho do mineiro mas não está relando nelas ainda tem alguma coisa nessa varinha aqui está fazendo umas umas bolinadas fala comigo peixe fala comigo tilápia vem no pão mortadela vem no pão 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 Vem para o pão e a mortadela, vamos? Vem uma lambida nessa varinha aqui, ó. Vem para o pão e a mortadela, vamos? Vem para o pão e a mortadela, vamos? Ó, bicho briguento. Vem para o pão e a mortadela, vamos? É, eu acho que a mandizada já está encostando, hein? Vem para o pão e a mortadela, vamos? Moçada, então, terminando a pescaria de hoje, ó, só teve uma espécie, olha só. Olha o tamanho da criança. Olha aqui, ó. É o que deu hoje. Então, moçada, terminando a pescaria hoje, tá? Vou dar uma geral aqui, ó, mostrando aqui o escritório, tá? A água está subindo um pouquinho. Hoje só peguei uma. Uma vista geral aqui do escritório. Tá beleza, moçada? Ó, para aqueles ainda que não se inscreveram no canal, inscrevam no canal, dá um joinha para reforçar o canal e fortalecer a nossa amizade. Tá beleza? Vem no pão e a mortadela. Tchau, obrigado. Boa noite.